Eu quis sair Saí da sua vida, só representava o cheque do final do mês Você não respeitou quem te amou e mais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida, de cabeça ervida, coisa que você não fez Eu já chorei demais e agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor pros três Deixa uma nada Me perguntou por que, mas eu não respondi Só pra não te ofender, disse a Deus e saí Saí da sua vida, só representava o cheque do final do mês Você não respeitou quem te amou e mais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida, de cabeça ervida, coisa que você não fez Eu já chorei demais e agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor pros três